Olá! Hoje em dia o esporte, especialmente o futebol, está consolidado como um espetáculo de massa que tem importância socioeconômica muito grande, principalmente por conta da globalização. Além disso, se relaciona com o poder, com a cultura e abre a possibilidade de ascensão social. Faltando poucos dias para a Copa do Mundo, o Mídia em Debate analisa o jornalismo esportivo, com o jornalista Nando Gross, chefe de esportes da Rádio Guaíba, com a professora Sabrina Franzoni, coordenadora pedagógica do curso de especialização em jornalismo esportivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com o jornalista Rimeiro Neto, chefe de esportes da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela presença, bem-vindos. Bem, estamos chegando num período do ano e da história do Brasil contemporânea, recente, em que o esporte, obviamente, vai assumir uma dimensão ainda maior que assume durante as nossas vidas, durante esse período, enfim, nós estamos vivendo, ambientados. Como é que está para vocês que trabalham com isso, para a professora que analisa e critica, enfim, o esporte, como é que o esporte brasileiro, a cobertura, como é que o jornalismo brasileiro está preparado para dar conta de toda a dimensão que uma atividade como essa, que o esporte, e o futebol, nesse caso, traz para a vida brasileira? Bom, eu acho assim, acho que tem um ponto que ele é muito diferente de todos e de qualquer outra cobertura. A Copa do Mundo é na nossa casa, é no nosso quintal, e isso já muda completamente. As emissoras brasileiras sempre, até porque o nosso futebol exigiu isso, nós não temos culpa, na verdade, temos muito orgulho de sermos sempre competitivos, né, sempre estamos disputando alguma coisa, especialmente o histórico que o futebol brasileiro tem. Então, isso fez com que a mídia brasileira voltada, e muito voltada para o esporte de futebol, que é o grande esporte, eu digo infelizmente até, mas é o esporte com que se trabalha, ela tivesse não só uma grande demanda na grade das rádios e televisões, mas também de investimento e cobertura. Quando se tem um evento fora do país, evidentemente que a relação custo-benefício, ela vai imperar por qualquer empresa. Mas sendo o nosso quintal aqui, a cobertura, ela é muito maior, porque além do futebol, você vai analisar outros tantos assuntos referentes ao evento, obras, mobilidade, turista. Então, tem tanta coisa que eu acho que ela se torna completamente diferente. Eu acho que a mídia brasileira, ela é muito boa. Nós somos muito bons naquilo que fazemos. Poderia ser melhor? Teria, né? Mas eu acho assim que, nesse ponto, eu acho que nós não teremos problema. Bom, eu acho o seguinte, primeiro que nós temos que ver que o jornalismo esportivo, o foco dele é o esporte de competição. Eu acho que é uma coisa chave de ser colocado. E nós temos aí um mega evento esportivo, que vai movimentar economicamente o país e, mais especificamente, a gente está vivendo isso no Rio Grande do Sul. E é como você disse, a gente vai fazer um levantamento, a gente tem, dentro desse mega evento esportivo, várias coisas acontecendo. O que cabe aos jornalistas, eu acho que aí há um todo e uma maior conexão entre as outras áreas, é que é necessário um jornalismo mais investigativo. E essa prática do jornalismo investigativo, a gente não tem ela tão clara no jornalismo esportivo, que eu acho que é uma coisa que a gente teria que puxar um pouco mais. Mas já melhorou bastante, viu? Se a gente for lembrar, não sei se o Nando pode me ajudar, quantas situações já foram colocadas para fora, desde corrupção, arbitragem, quer dizer, isso já melhorou bastante. Durante a CPI também, né? A máfia da loteria foi a revista Placar que denunciou. Mas eu acho importante a gente entender assim, a mídia dá a dimensão para o futebol que as pessoas têm essa relação com o futebol. Ela não inventou o futebol. Ela não inventou a paixão pelo futebol. Não é uma coisa assim fabricada. O jornalismo esportivo cria uma indústria chamada futebol. Não é verdade. As pessoas adoram futebol e a mídia correu atrás disso. Se a gente pegar jornais importantes, o Estadão, por exemplo, foi ter uma editoria de esportes e em 1962 o Brasil já era bicampeão mundial de futebol. Então a mídia, ela teve alguma dificuldade até de aceitar revistas importantes, né? Acho que aquela revista Senhor, né? Que era a revista padrão da época. Lá em... foi também em 1962 já, na onda do Estadão, foi que pediu para o Armando Nogueira escrever um texto falando sobre Pelé. Pô, esse cara está chamando a atenção esse tal de Pelé. Então já existia e começa assim essa relação do brasileiro com o futebol. E eu acho que a gente correu atrás de tudo isso. A gente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E hoje ela dá essa importância ao futebol, porque o futebol tem essa importância. Eu também acho que cada vez mais a gente tem que buscar essa coisa assim de ver, né? Porque o futebol tem um lado sujo, está até saindo um segundo livro sobre isso, né? O Lado Sujo do Futebol, que é um livro bem interessante, que tem todas essas questões de denúncias, enfim, que rolam no futebol, que o futebol envolve muito dinheiro. Mas eu acho que a Copa no Brasil, ela está contribuindo por isso. Porque desde 1950 não se falava em Copa do Mundo, a não ser assim, qual a chance do Brasil ganhar a Copa? Nosso time é bom ou nosso time não é bom? Pô, não convocaram fulano de tal, como é que o Romário não foi, ficou, né? O Falcão não foi lá em 78, essas polêmicas. Mas dessa vez o debate é muito maior. O debate é com o gasto da Copa, com 12 arenas que a gente construiu, que custaram mais caro que todas da Alemanha e da África do Sul juntas. Essas questões agora estão sendo debatidas. Eu acho que a Copa aqui no Brasil está contribuindo, sabe? Para esse desejo que tu tens como professora. Para esse desejo investigativo que a gente tem de contribuir. E outra coisa que eu acho que é importante a gente perceber, claro, com o mega evento esportivo a gente acaba se envolvendo e as visões vão centrar. Que nem nós vamos ter futuramente as Olimpíadas, vai ser a mesma coisa. Vai ser, nós vamos estar centrada nessa discussão. Só que eu acho, nessa questão da capacitação, a gente tem um déficit. Por quê? A gente centra muito no futebol. Nós centramos sim. E como tu disse, sim, se correu atrás e tentou buscar uma cobertura e se capacitar para se ter bancos de dados. E a gente trabalha muito com as memórias, né? Essa é a grande história. No futebol a gente aciona. Então a gente tem memórias vivas ou a internet. Mas quer ver uma coisa, assim, eu vou puxar assim, eu e o Nando fazemos rádio, né? Há muito tempo, né? Nos formamos juntos, inclusive eu estava começando a comentar com o Xureta. Uma grande turma aquela. É, uma grande turma. Observe bem o que é a importância do futebol, né? E vamos inverter, não do veículo para as pessoas, mas também fazendo jus à prática das grades das rádios. O número de programas ou de horas destinadas ao futebol nas rádios é impressionante. Então, se você passar no fim de semana, é praticamente todo ele destinado a esse público. Mas é importante, Bersói, dizer o seguinte, não é o fenômeno brasileiro. Não, a Argentina também é assim. O mundo é assim, a Europa toda é assim. Lá, tu vai em Londres, tem uma rádio que fica lá 24 horas falando de futebol. Mas isso não era assim. Ou seja, isso depois que o futebol se transformou num grande negócio e a televisão transformou esse grande negócio num grande espetáculo e aí o futebol começou a se transformar num grande espetáculo. Nos Estados Unidos era, ninguém jogava futebol nos Estados Unidos. Mas em 1950 o Brasil botou mais de 200 mil pessoas na final do Maracanã e não tinha televisão. Não, no Brasil não tenho dúvida que era um esporte aqui, mas no resto do mundo não era. Mas agora só, sim. No resto do mundo era. Na Inglaterra, a Europa sempre adorou o futebol. O primeiro periódico que fala sobre futebol o dia inteiro é o Lequipe da França. Mas bicicleta na França, né? A bicicleta na França tem mais audiência, tinha mais audiência que futebol. O Rimo na Inglaterra, o Rimo na Inglaterra, o Rimo na Inglaterra, o Rimo na Inglaterra. O Tour de França. O Tour de França, que é um super evento francês. Agora, o futebol lá é, futebol na Inglaterra. Olha só, pra gente ter uma ideia, média de público em estádios. O Brasil em 2013 foi a décima terceira média. Nos Estados Unidos tem mais gente nos estádios que no Brasil. A Austrália tinha mais gente nos estádios que no Brasil. Portugal, qualquer um na Inglaterra, nem se fala. Mas há um efeito aí muito de mídia televisiva, né? Porque hoje o futebol foi feito para assistir em casa. Esse que é o problema. A falta de público nos estádios... A falta de público nos estádios... O mais propício para isso, vocês não concordam? Eu acho que o Brasil mais gosta de jogar futebol do que ver futebol. E muito mais gosta de torcer pelo seu time do que propriamente do futebol. O cara que vê o jogo de futebol, ele vê o seu time jogar. É a paixão dele. Dificilmente o cara que é torcedor vê o outro time jogar. Mas vamos pensar o seguinte, hoje a gente vê na televisão, pelo menos as grades e as grades, também toda a programação de rádio, muito futebol de campo, né? Sim. Mas esse é o nosso esporte. Não é. Hoje o futebol de quadra, né? Os campeonatos, eles movimentam. O vôleibol movimenta um grande número de espectadores. Eu vou te dar um detalhe que é triste. O futebol de salão, o antigo futebol de salão, hoje o futsal, ele é o esporte mais praticado do mundo. Exatamente. No Brasil, então, ele dá de 10 a 0 em 4 pontos. Mas o vôlei tem boa cobertura. Toda a Liga Nacional é transmitida. A Liga Nacional, né? Só que tem o seguinte, ó. As regionais não existem. Existem, sim. Não, mas... Do Rio Grande do Sul de vôlei, aí o vôlei tem que ter um nível de qualidade para ser notícia. É, mas... O nosso vôlei regional não é notícia. Nós praticamos esses esportes, mas eles não vendem. Não adianta. Eles não dão audiência. Eles vão dar, assim, ó. A seleção brasileira de vôlei jogando, vai ter uma audiência relativa, mas muito mais num evento como a Olimpíada. Se não, na rotina, ele é um esporte para ser mostrado, ele é um esporte para ser vendido, mas a relação custo-benefício, ela é muito pequena. O futsal, então, eu disse, nós praticamos futsal. Nós, todo mundo começa jogando futsal, mas ele não é um esporte para ser vendido. As pessoas não consomem, as pessoas não param na frente da televisão para ver. Bah, vou torcer pela... Até porque é muito difícil de torcer para a empresa, né? Ninguém torce para a empresa, né? Se os grandes clubes tivessem um grande campeonato, né? Corinthians, Flamengo, Grêmio Internacional, aí a audiência ia aumentar. Não sei até que ponto. Deixa eu trazer. Porque se transmite hoje, como é que é o futebol... Societe, como é que é o... Não sei, te vira aí. Cara, o futebol Societe. Não, é esse futebol set que os boleiros jogam agora aí. A mãe fugiu agora o... É, mas é esse futebol com... É, os grandes clubes não têm venda, não vende. Não adianta, infelizmente, não adianta. Já se tentou, em diversas oportunidades, enfiar a goela abaixo, essa é a expressão, os outros esportes, de uma maneira mais rotineira dentro das grades. E ela não deu resultado. O torcedor gosta aí de futebol. E a gente também tem que respeitar isso aí. Não, não há dúvida que a relação, vamos dizer, o público determina de alguma maneira. Agora, esse público não é só um público de futebol. Ele é um público, principalmente, de televisão. O fenômeno da cobertura esportiva depois da televisão, ele é... Ele modificou no Brasil, não tenho dúvida. Eu quero trazer um pouquinho para... Ou seja, obviamente, nós estamos localizando esporte e principalmente futebol, não há dúvida sobre isso. Mas eu queria trazer um pouquinho sobre o jornalismo que cobre isso. Eu queria entender esse negócio da televisão que você está falando. O que mudou na televisão? Porque nós tínhamos mais média de públicos mais altas antes dos jogos serem transmitidos diariamente na televisão no Brasil. O que ela impactou? Parece que a televisão transformou o futebol. Eu acho que você subestima um pouco o rádio nisso. As transmissões com rádio começaram lá em 38, transmissões diretas. A Copa do Mundo de 38. Nós tínhamos mais gente nos estádios do que hoje. No Brasil, hoje, o estádio está vazio. Não há ninguém que ama de futebol no Brasil. Eu acho que o rádio leva a gente para o estádio. E eu acho que a televisão tira a gente do estádio. Eu acho que isso sim. Ou seja, é que o estádio... Sair em defesa do rádio. Não, não, eu concordo contigo. Eu acho que o rádio... Ele é um parceiro da participação do rádio. Está proibido na Copa. Ninguém pode entrar com o rádio de pilha. O que eu queria dizer, tem um jornalista aqui, o argentino, Ezequiel Fernandes, diz o seguinte, o jornalista da área diz o seguinte, que o jornalismo esportivo se baseia em resultado, enquanto que o jornalismo, ou seja, como um todo, se baseia nos fatos. Ou seja, que é uma certa contradição. Porque o jogo de futebol, o resultado do jogo de futebol é um elemento, obviamente, é um fato. Mas não é o fato todo. É um dos fatos. Até porque se fala disso muito antes do resultado. Pois é. Essa aparente contradição que esse jornalista esportivo traz, ela influencia a atividade de vocês o tempo todo? Eu acho que ele está sugerindo aí, ele está claramente para mim na questão da formação da opinião pública. Como é que se posiciona diante do resultado. O resultado faz mudar, faz alterar tudo. Até um grande trabalho diante de um mau resultado, pode ser dito que deu tudo errado. Acho que é mais ou menos o que ele está colocando. Que é uma cultura que se tem no futebol. Na gestão dos clubes de futebol é assim. O treinador pode estar fazendo um trabalho que você observa no dia a dia. Ele tem uma gestão de grupo bacana, ele dirige o grupo, ele tem comando. O treino tático dele é bom. Então, fisicamente os jogadores estão perfeitos. Chega lá, toma 2x0. Chega lá, toma 1x0. Chega lá, toma 3x0. Vai para a rua. ele começa o trabalho. É o que já vai passar. ele assume um tempo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.